Diante do aumento do número de casos do Covid-19, a gente resolveu fazer a Secretaria de Saúde e o Comitê de Enfrentamento do Covid, nós reunimos ontem, a gente resolveu fazer um alerta para a população. Nós verificamos, estamos verificando semanalmente o número de casos, nós tivemos um aumento, a gente passou de julho até agora, nós estamos em meados de novembro, nós estávamos com, às vezes, um caso de 15 em 15 dias, um caso semanal, uma coisa insignificante e também com nenhuma internação hospitalar. A partir de mais ou menos umas duas semanas atrás, não só em Pinhuí, como na nossa região, nossa regional de passos, Minas Gerais, o Brasil todo, vem aumentando o número de casos. Nós tivemos essa reunião ontem no intuito de a preocupação com as crianças, com as escolas e mesmo com a população. A gente só orienta as pessoas o seguinte, nós tivemos a média móvel de casos é de 50%? É, lógico, nós estávamos com, às vezes, um caso, mudou para quatro casos semanal, né? Agora nós estamos tendo mais ou menos quatro casos diários. E assim, sem nenhuma gravidade. Tivemos, na nossa regional de saúde, que são 27 municípios, nós tivemos, assim, os dados diários de 100 casos, de, às vezes, 70 casos, mas nos 27 municípios, né? E fica aí o alerta, né? Para a população, em relação ao uso de máscara, quando necessário, quando com sintomas gripais, né? Deve-se usar e facultativo fazer mais ocasiões. Nesse sentido, acho que as pessoas, né? Agora estamos iniciando os jogos da Copa, né? Nós vamos encontrar com os amigos. Estamos também, véspera, né? Quase um mês e meio do Natal. E festas, né? Isso não tem como não realizar, né? A gente vê que as pessoas estão, assim, acostumaram, né? Nesses quatro meses, assim, a ficar um pouco livre, né? De máscara, de... De álcool a gente não fica, né, gente? Acho que o álcool é essencial, né? E com isso a gente pede às pessoas isso, que tenham cuidado, que procurem os nossos PSFs, né? No caso aí, no quarto dia de sintomas, né? Os sintomas estão diferentes. Geralmente, dor, né? Articular, dor no corpo e também dor de cabeça e febre. Não está tendo coriza, não está tendo tosse, lógico, tem casos e casos, né? Tem um caso no nosso regional que está em passos internados, somente um caso. Aqui em Pioí nós não temos nenhum caso internado. E nessa faixa de quatro, cinco casos por dia, né? Agora, né? Durante essa semana. E também que a gente pensa o seguinte, pessoal, Acho que, assim, restaurantes, né? As lojas, o comércio vai iniciar agora as compras para o Natal. Que volte a usar o álcool gel, né? Que a gente vê que a maioria dos lugares não está tendo álcool gel. Então, que mantenha o álcool gel. E a máscara, ela fica facultativa. Casos, né? Todas as ocasiões que vocês acharem necessárias, A não ser em sintomas, né? Quando você tiver sintomas, é o ideal você usar a máscara. Dê uma olhada no seu cartão. Se você não fez a quarta dose, Para as pessoas que têm acima de 40 anos, que faça. Às vezes, não fez a terceira dose, que vai fazer, né? Vamos colocar o cartão em dia. As crianças, né? Os adolescentes de 12, 17 anos, são só três doses. Né? E crianças de 5 a 12, a 11 anos, e 11 meses, e 29 dias, são duas doses. E vamos iniciar a qualquer momento a vacinação de acima de seis meses a três anos. Então, é isso. Acho que, no momento, é esse só um alerta mesmo.